Eita que cidade linda Pela natureza enfeitada No passado foi São Bento Hoje é o monumento Nossa linda amontada Eita que cidade linda Pela natureza enfeitada No passado foi São Bento Hoje é o monumento Nossa linda amontada Amontada é como o sol Brilhando no céu azul É gostoso apreciar Tomar banho e pescar No aracate azul Neste litoral bonito Que deixa as moças afoitas Vão até de tardezinha Nadando e se bronzeando Na linda praia de moitas Aqui é terra de paz Que o amor não sai do fim Os corações vão puçando Se alegrando em piquenique Ficou o ensinamento De um prefeito de valor José Agendou Henrique As águas do açude Da fazenda Iracema É riqueza E é poema Que dá gosto de olhar E caraizinho É turismo Todo ano Vou tomar banho Nas lagoas Das dunas de Caetano Essa é minha montada Onde eu me sinto seguro É a joia desejada A princesa do futuro É a cidade querida De beleza cobiçada É a musa do coente A estrela do oriente Amo você amontada Eita que cidade linda Pela natureza enfeitada No passado foi São Vento Hoje é o monumento Nossa linda montada Essa é minha montada Onde eu me sinto seguro É a joia desejada A princesa do futuro É a cidade querida De beleza cobiçada É a musa do coente A estrela do oriente Amo você amontada Eita que cidade linda Pela natureza enfeitada No passado foi São Vento Hoje é o monumento Nossa linda montada Eita que cidade linda Pela natureza enfeitada No passado foi São Vento Hoje é o monumento Nossa linda montada